Começando mais um vídeo de Xanxia Awakening, nesse vídeo vou apresentar pra vocês o hype que tá em queda do Camus Apuri, o que que deve tá acontecendo, vamos especular um pouquinho sobre também, qual que é isso que é o menos interessante aí para se investir no Camus Apuri, de acordo com a comunidade no resultado de enquete também, e vamos dar uma olhada nas nossas atualizações, que pra variar tá faltando muita coisa, mas bora lá inicialmente pelas nossas atualizações, que é uma parte bem curta dos vídeos de terça-feira. Então, começando aqui, teremos aí o Camus Apuri, né, no banner, já tem muitas informações aqui sobre o Camus Apuri, né, o porquê que ele vai ser interessante na sua conta ou não, o guia, né, pra caso você queira jogar bem com ele, e no caso, o que que eu pretendo fazer com o meu Camus, todos esses vídeos eu deixarei nos cards. E essas novidades que eu disse no vídeo de ontem, né, na nova aprovação do novo Cosmo, devem chegar no servidor chinês, mas eu acredito que não devem chegar no servidor global, né, no servidor global, chegue em algum momento no futuro, mas nunca a minha expectativa é junto com o servidor chinês, ainda mais o novo Cosmo, né, normalmente a gente tem atraso aí de um mês. Mas aí, caso vocês não viram esse vídeo, também estará nos cards. Referente aos spoilers, né, que eu trouxe aí pra vocês, tem muita coisa aqui pendente, e é o que eu vou explanar aqui pra vocês. Então teremos aí o Camus Apuri, teremos o Caçador de Tesouro, Frost Dark Star, então a skin do Camus Apuri, eu tinha falado que era na skin flip que poderia chegar, o da medalha do lutador, mas eu tinha mais expectativa de chegar aí na skin flip ou no evento da, como fala, da Pedra Onisciente, né, do evento do Lune, que também foi anunciado. Acabou que não vai ser o evento da Pedra Onisciente, vai vir no caça ao tesouro, beleza, então o evento até é melhor do que a skin flip, normalmente nosso free to play, 99% de nós não deve pegar aí a skin dele, mas ao contrário da skin flip, que a gente pega sete baús do caça ao tesouro, aqui a gente vai ter aquele sorteio do, ó, do, da skin flip, aqui no caça ao tesouro a gente tem mais recompensas interessantes, né, podendo pegar aí fregamento de libra azul, baús, mais flores, então, é, embora a gente não pegue a skin care, normal, mas as recompensas, pelo menos, eu acho que é melhor do que a skin flip, comenta aí, você prefere a skin flip ou você prefere o caça ao tesouro mesmo, a skin ficando flopada nesses eventos. Temos atualização aqui da medalha do lutador, porém eles não falaram qual skin que vai ser da medalha do lutador, beleza, fica aí em aberto também, amanhã a gente vai ter aí a certeza de qual skin que vai ser, vou abrir aqui o servidor chinês, enquanto abre o servidor chinês para a gente dar uma conferida aqui, vamos conferir aqui os outros eventos, teremos um pacote de seleção Black Friday, vocês já economizaram sua grana aí para comprar os pacotes da Black Friday aqui do Sunset Awakening e também na Black Friday, que vai ter no fim de semana, o que vocês querem comprar, deixe aí nos comentários, que eu fiquei curioso em saber do que vocês andam economizando para gastar. E teremos o Despertar da Armadura de Artemis, né, foi spoilado, né, pelos outros criadores de conteúdo, o Galvatron e o Cardio também, se não me engano foi o Galvatron que eu passei aqui para vocês, que teríamos aí a Pedra Uniciente para pegar skin do Camus, talvez, ele viu que tinha ali o evento, mas no final das contas nós teremos aí uma nova rodada para tentar pegar Artemis, para quem ainda não fechou Artemis, será uma nova oportunidade, que já deu para coletar algumas pedrinhas no último evento que veio o Thanatos, maior aleatório, né, e não sei se teve alguma de skin, então teremos aí mais uma para vestes de Artemis, não sei se você está falando de skin também aqui da Artemis, né, será que vai ser skins de Artemis? Pode ser também, né, porque o que acontece, o Galvatron ele falou que seria o evento de skins, que poderia vir o Camus Sapore, pode ser o evento trazendo aí as skins da Artemis mesmo e não as peças da Artemis, deve ser um ou outro, mas acredito que deve ser Artemis, né, vestimenta aqui, ó, aí, ó, traduzir vestimenta mesmo, é algo que eu tinha entendido, então pode ser evento de skins da Artemis e outros personagens SES, AX, que deve ter lá no evento de skins. Entrando no servidor chinês, vamos conferir aqui, então, quais são as skins que poderá chegar aqui para a gente, né, então a última foi o Ayori, então poderá chegar o Iki, né, no caça-tesouro, é, deve ser o Iki, né, no caça-tesouro, a Persephone é só por evento, o Tainata acabou de lançar, o Hasgard não faz sentido eu lançar sem ele ter lançado, então poderá receber, é, poderemos receber aí a skin do Iki, que eu acho muito, muito bonita, velho, muito bonita, a Fênix como é que vai ser, né, a Fênix é a mesma temática da, da outra lá, do Apollo, que só quer mais laranja, essa daqui é mais amarelada e é de base 10, pelo menos, no servidor chinês, tá uma skin bonitona, e eu acredito que deva ser essa a skin que deve chegar aí para a gente, né, no caça-tesouro. Caça-tesouro não, né, vai ser a skin do medalha do lutador. Então, essas aí são as novidades apresentadas para amanhã, normalmente os eventos do banner, eles não incluem aqui, né, e quais são os eventos do banner em roda da infortunia, modo masmorra do Kamosapuri, né, a loja de troca do modo masmorra também, teremos aí o pacote lá do aplicativo da GT, dando gema diariamente, tá certo, teremos o treinamento do Kamosapuri, então temos mais eventos do que está apresentado aqui. Então, nada demais, né, nada tão uau assim, vai ser pelo menos uma semana razoável, né, ainda mais essas duas últimas semanas que foram bem horríveis aqui no game, beleza? Então, por enquanto, é isso, referente às novas atualizações, se sair alguma coisa surpresa, com uma inspecção do santuário, que pode aparecer a qualquer momento aí também, poderá aparecer, mas amanhã, se estão ligados, vai ter o vídeo de atualização aqui, né, Então, lá por volta de 8 da manhã vai sair o vídeo, então fica ligado. E agora nós vamos conferir a enquete, né, referente ao Kamosapuri, que eu apliquei ontem aqui no canal. Então, tá aqui nessa enquete. Qual que é o objetivo dessa enquete? Verificar o interesse do investimento alto no Kamosapuri, e também verificar qual que é as habilidades menos interessantes, de acordo com vocês, né, Mais de 200 votos teve aqui nessa enquete. Então, vamos conferir aqui o que é o interesse da galera. Pra começar, eu fiquei meio chocado, assim, né, do desinteresse da galera em fazer um alto investimento do Kamosapuri, mais da metade dos jogadores que participaram dessa enquete aqui, não tem interesse em fazer um alto investimento do Kamosapuri, não que ele seja um personagem que precisa de fechar o treinamento também, pra jogar bem. Ele consegue jogar com upskills inferiores, mas, obviamente, a efetividade dele também diminui um pouco, fazendo com que, depois, ele possa ficar mais obsoleto na conta, por ter um baixo investimento também. Depende aí do ranking que você está. Se tiver lá no ouro, platina, talvez diamante, ou um Kamos, sei lá, um 3, 4, 3, possa dar uma brilhada a mais aí, né, do que lendário e tal, que vai precisar de acerto de status, e é importante upar as skills pra, né, congelar, ser mais efetivo no congelamento. Mas, o que que acontece aqui no Kamos? Aqui, a build 3, 4, 4, 4, que é a build de treinamento mais barata, né, você gasta aí 21 livros e tem 2 livros de restituição, então, com 19 livros, você já tem um Kamos aí, bem ok, né, é uma build que eu acho que vai ser também interessante, tô até pensando se eu poderia fazer essa upskill aqui também, tá ok? O que que acontece? Aqui você melhora um pouquinho o seu ataque básico, pra aumentar o acerto de status também do seu ataque básico, é interessante, principalmente quando você usar o Kamos Divino também, porque muitas das vezes você vai gastar as 2 de energia é com o Kamos Divino, e não com o Kamos Sapuri, mas é importante que o Kamos Sapuri também, ele gaste energia, tá, pra ele colocar mais selo de gelo nos inimigos, mas se for pra você, ah, tentar congelar com o Kamos Sapuri e com o Divino, é melhor o Divino, já que o congelamento, o gelo Divino, né, tira 2 ações, ao contrário do congelamento normal do Sapuri, que é uma ação, mas enfim, só que aí você vai perder um selo de gelo, né, porque ele pode congelar por uma ação, e coloca um gelo, né, ele coloca um selo de gelo em todo mundo, e uma probabilidade de colocar geladura, então tem uns efeitos acionais também, embora ele perde aí nas 2 ações do Gelo Divino, mas ele aplica 3 efeitos no seu skill 2, né, muita coisa. Continuando aqui, há outra skill que teve também um interesse bem alto, é o 1455, onde você vai diminuir aí, a aplicação dos 3 debuffs da sua skill 2, então vai focar em garantir que vai aplicar uma geladura, né, depois que o inimigo for descongelado, e o skiff de gelo também demonstra ser uma skill bem importante aqui. Na terceira aqui, é onde a galera tem desinteresse maior no skiff, ou seja, é a habilidade que tem maior interesse nos jogadores, porque vai ser a menor quantidade de jogadores, é o que vai investir menos no skiff, então se você pensa em investir menos no skiff, dá uma refletida, pra ver se é isso mesmo que você quer, né, porque o skiff, pra mim, é o diferencial do Kamo Sapuro, ele é o único personagem de controle hoje no game que tem uma proposta defensiva bem forte, né, é RNG, às vezes vai dar uma flopada e não vai servir pra nada, foi no personagem errado, pode, mas às vezes você pode ganhar uma luta, porque esse skiff aí ajudou bastante, tá, detalhe, esse skiff é muito counter de Kamos, de Kano de Gêmeos, que hoje é um dos DPS mais metagame hoje do game, né, porque cada vez que o Kano dá o ataque, nesse intervalo de um ataque pra outro, o Kamo Sapuro, ele pode ativar o skiff, então se era pra, com quatro bolas lá, eliminar o seu, sua unidade aliada, mas com duas bolas, já arrancou 50%, na terceira e quarta bola, já foi aplicado o skiff, e neutraliza o Kano de Gêmeos, então é muito counter do Kano de Gêmeos, mas pra isso você tem que gastar as energias antes do Kano de Gêmeos, tá, fica ligado, é um pouquinho complicado, né, também porque o Kano de Gêmeos é Speed, mas você muitas vezes vai estar usando o Kano de Gêmeos na sua formação também, porque é um combo muito forte, é o Kano de Gêmeos, Odisseus, já aumenta bastante aí a Speed com o Kamo Sapuro, Beleza, e vamos falar aqui também do 1554, né, desvalorizando mais aí a skill 4 dele, que é onde ele deixaria de ter 100% de aplicação de geladora quando o inimigo for descongelado, pra ter 80%, né, mas é aquele lance, você aplica menos geladora na skill 2, e aplica mais na skill 4, qual que você quer aplicar mais geladora? Seria mais por causa da geladora, o dano da geladora é muito ruim, de qualquer forma, o objetivo da geladora é mais aplicar o congelamento passivamente, né, o inimigo joga, e aí ele congela depois de jogar, ou descongela e congela de novo também, que é muito doido isso. E é isso, esses aqui são referentes às skills do Kamo Sapuro, tá, eu estou pensando em deixar o meu 1554, né, pensando nessa proposta aqui, e vocês, concorda aí, alguma coisa te surpreendeu nessa enquete, essas, esses up skills aqui, né, de 26 livros, você vai gastar 24 livros e meio, né, que é 26 livros, menos um livro e meio, que você terá de restituição, e com o up skill que eu vou receber depois, eu devo para o meu ataque básico, deixando o meu 2554, né, e posteriormente, eu tento correr a casa aí, de deixar ele um 555, ou deixo o up skill dele de Stand By, mas isso a gente vai conferir amanhã, no Kamo Sapuro, eu vou, pretendo fazer um, um vídeo com ele na minha conta secundária, testando ele que lá, eu vou deixar 34444, aí vocês poderão avaliar um pouquinho melhor, mas inicialmente eu devo deixar ele 3333, para vocês verem um pouquinho mais da efetividade, dele nos duelos galácticos, então amanhã vai ter, vídeo de sumos, vai ter vídeo de, de PVP, né, testando ele um pouquinho mais, barato aí também, e o mais caro, eu devo trazer aí na segunda-feira, que vai ser da minha conta principal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se faltou alguma informação, deixem nos comentários, os outros vídeos deixarei nos cards, e até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri